Tenho a palavra agora o António Patrício. O António Patrício. Caro amigo Pedro, eu vou já dizer que todos nós temos um tempo na nossa vida que somos ajuntadores de alguma coisa. Eu também ajuntei selos, também ajuntei postais, borboletas, carabelhos, não ajuntei pernas de pau nem olhos de vidro, mas ajuntei animais empalhados da minha labra e agora restam-me simplesmente só a saudade. Quanto mais conhecemos uma coisa, mais a amamos. Nunca é de mais um livro sobre esta terra que dá pelo nome de Amarante e a quem o támega beija aos pés em adoração. Amarante é uma terra feita a voz, é paisagem, é deslumbramento, é exemplo de patriotismo e de valentia, rio de margens verdejantes, ponte de lendas e atos de heroísmo, igreja de milagres e preces, ruínas de sofrimento em prol da nação. Natureza viva, mãe criadora, o divino e o natural, eternizados pela lente de tantos que viram e sentiram Amarante. E falámos aqui de A. Teixeira Carneiro, de Eduardo Teixeira Pinto, poderíamos falar de Zé Carvalho, um fotógrafo amador que ultimamente nos tem brindado com excelentes postais ilustrados. Falámos de Alcino do Reis e falámos de Alfredo Osório, os dois grandes impulsionadores do postal ilustrado de Amarante. Por Amarante todos se apaixonam. Há como que uma aura que por nascimento ou residência prende, cativa, enleva, a ponto de todos lhe chamarem sua. Não com sentido egoísta de posse, mas sim com sentido de dependência, dependência sentimental, paixão de quem encontrou aqui, no seio deste vale mágico, a raiz e a razão de uma existência e o valor da vida. O visitante volta, vezes sem conta, e inebria-se com a doçaria, o vinho, a paisagem, a história, a lenda e a gente. A paisagem que embriaga pela sua frescura, a história que enobrece pela sua grandeza, a gente que enleva pela sua simpatia. Este livro, os 50 melhores postais antigos de Amarante, que o nosso amigo e dedicadíssimo marantino Pedro Barros, em boa hora decidiu partilhar connosco, espelha a pureza e a beleza de Amarante, a expressão da vida e os rumores de um tempo, pela imagem plena de oportunidade e sensibilidade que o fotógrafo, também artista, soube registar e que o autor, apreciador, sensível e desperto, soube reservar e fazer acompanhar de uma descrição capaz de levar o leitor menos atento e mais e menos prevenido a uma reflexão mais justa e profunda sobre esta terra, as suas belezas, o seu património, construído, em suma, a sua história e o seu percurso no tempo. Amarante não é uma terra qualquer. Amarante é uma terra que, antes da nacionalidade, já tinha história e que soube atravessar o tempo, deixando-se atravessar pelo tempo, sem perder ou adulterar os seus pergaminhos, muito pelo contrário. Pequena e arranjadinha, deixou-se transformar, com algo sobrenatural, em grande, bela, rica e influente, chegando aos nossos dias, princesa, decorada de perlas provenientes das gotículas cristalizadas dos nevoeiros tamecanos. Minhas senhoras e meus senhores, quis o pendão da evolução que o postal, e neste caso, o postal ilustrado, deixasse de ser um meio de comunicação por excelência. Ao tempo, transportava a palavra escrita e a imagem a um preço quase irrisório, e ainda era apreciado como peça do coleção. Hoje, não fosse o espírito colecionista do autor e de muitos dos seus companheiros, e a sua abnegação ao conhecimento, e não seria possível apreciarmos e viajarmos no tempo, refletindo sobre gente, modos de vida, festas, rumarias, profissões, casas e igrejas, que o forem são parte superlativa na história da nossa terra. Viagem decorada de formas, de momentos que marcaram o cotidiano, de pormenores quase imperceptíveis, que iluminam a memória de contrastes que nos ajudam a perceber a marante. Não uma marante de saudade por um passado irrepetível, melancólica e lacrimosa, mas uma marante consciente e saudosa de um futuro que está nas nossas mãos e na mente de todos quantos a amam e de todos quantos querem crescer aconchegados no seu regaço de mãe inovadora e empreendedora. O rio é o mesmo e corre no mesmo leito. As árvores que decoram as margens e praças são quase todas as mesmas. A ponte e a igreja continuam robustas e belas e a encantar. As gentes conservam os mesmos géneros e orgulham-se das suas qualidades. Que mais precisamos para amarmos ainda mais a marante e a levarmos mais longe? Precisamos de aliar a palavra à imagem e às ações. Aliás, o que hoje e aqui nos é apresentado, para além de seguirmos o exemplo de alguns ilustres desta terra que, pela palavra e de nodo, tanto a ajudaram a desenvolver, de enaltecermos a generosidade de um agente de trabalho e totalmente disponível, e partilharmos o testemunho das lavadeiras que, metidas em água até aos joelhos, ao são de cantigas, lavavam roupas e mágoas, ou dos tamborileiros, homens do campo, duros, rudos e sacrificados, que ainda inventavam um tempo para alegrar festas e rumarias com gaitas e zabumbas. E estes 50 melhores postais antigos de Amarante, caro amigo e doutor Pedro Barro, alertam-nos para o alicerce de um futuro que está nas mãos de todos nós. E nada melhor para o alcançarmos que meditar nas imagens e nas palavras que as acompanham e reescrevê-los com letras de ouro e mensagem de esperança e enviá-los para os quatro cantos do mundo como prova do quanto e tão gratos estamos a quem magistralmente soube ver, registar e descrever Amarante. Amarante merece o nosso esforço e a nossa memória. Hoje escreveu-se mais uma página na história desta terra, afagada pela aragem maronesa, coroada pelos bravos feitos dos seus filhos e ornada pela verdura de uma paisagem inigualável. caro amigo e doutor Pedro Barro, os meus parabéns, muito obrigado por me ter convidado e bem-aja por este livro. Obrigado.